testando mais um pouquinho né Kevin só fala testando não dá né você tá bem com esse bigode hoje tudo jóia o ar-condicionado tá confortável para mim tá ok tá bom oi 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 posso ir começo com o copo cheio copo vazio Juliana cheio né e virar a marca aí eu só tomo duro dessa equipe professor é impressionante muito bem sejam bem-vindos a mais um chupacana show aonde você tem informação com descontração e hoje né em mais uma de nossas entrevistas contando histórias do setor histórias pessoais também eu recebo aqui o amigo né doutor no caso que é agrônomo formado pela USPESALC na turma de 1966 o doutor Pepe ex-morador da República San Quente certo ele é mestre pela Ohio University em 1970 doutor pela USPESALC em 1972 também livre docente pela mesma instituição em 1978 ele foi professor de bioquímica da Exalc de 1970 até 2001 e ele é um dos maiores nomes da história da fermentação e fundador da Fermentec uma empresa que colabora e colaborou em muito para o crescimento e desenvolvimento do nosso setor então com vocês aqui o nosso querido Henrique Viana de Amorim ou simplesmente doutor Amorim Amorim salva de palmas que vão colocar na edição mas enquanto isso a gente bate aqui muito obrigado isso aí seja bem-vindo um prazer contar com o senhor aqui muito obrigado por aceitar o convite e hoje a a ideia é bater um pouco de papo excelente muito bom uma coisa que eu sempre começo professor já vou começar fazendo um jabá a gente tem algumas propagandas para fazer agradecer o nosso novo patrocinador aqui ó cervejaria Campinas que gentilmente ofereceu aqui eu estou tomando uma cajibrina são 10 horas da manhã numa sexta-feira mas pode que hoje é o meu aniversário certo então muito obrigado ao Carlão lá que concedeu aqui esse pequeno regalo aqui para a gente estar acreditando no projeto professor eu sempre começo as entrevistas aqui o nosso bate-papo perguntando da onde o entrevistado vem como é que começou onde nasceu um pouquinho da trajetória inicial antes da gente entrar nos aspectos técnicos aí do da temática de cana então da onde que o senhor veio como é que começou como é que a história se inicia bom eu nasci em são paulo a minha mãe era de lá meu pai era baiano otorrino médico então meu meu pai começou a vida de otorrino em são paulo ele é formado na bahia e ele veio para são paulo e aí eu nasci lá em são paulo só que eu tive problema de saúde muito grande lá tive que fazer uma traqueotomia fiquei no respirando e anos dois tubinho aqui e criança criança eu tinha um ano dois anos e aí os colegas dele falar ó você não vai criar esse teu filho aqui não é melhor sair para uma região mais quente né que são paulo naquela época nasci em 39 são paulo era muito frio e úmido tanto é que a cidade da garona e frio homem e eu naquele clima lá não ia para frente não ia para frente aí ele escolheu entre ribeirão preto e bauru no fim ele acabou em ribeirão preto e eu só vim descobrir isso mais tarde porque que ele escolheu ribeirão preto porque nunca falou assim de cara era porque eu tinha um pai da minha mãe ele era gerente de uma fazenda lá perto de ribeirão preto então eu tenho quase certeza que foi mais para o caso da minha mãe para a gente ir para ribeirão né que é uma cidade ficar mais próximo é nem dúvida e lá realmente eu comecei a melhorar 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 e depois tirou os canudinho daqui né tem aquele traquinho aqui na traquera comecei a fazer esporte quando tava com 10 12 anos meu pai tinha amizade com o cearense lá que era campeão decatleta brasileiro e sul-americano e aí comecei a fazer esporte né para melhorar pulmão tal e aí eu sobrevivi ribeirão preto então eu considero quer dizer a minha cidade né hoje eu considero piracicaba eu tô aqui há 50 anos já na piracicaba que me deu toda a chance né da gente vencer na vida então assim seu pai era médico não tinha nada a ver com agronomia com agricultura na época e porque que o senhor foi o pai do meu pai ele tinha fazenda de cacau na Bahia e com o bom baiano cada dois anos ele levava a família inteira e a gente ficava um mês na fazenda lá do meu avô certo não sei se foi por caso disso eu comecei a gostar demais de animal de planta e tudo né eu acho que isso aí influenciou né entendi eu assisti uma entrevista do senhor inclusive com o pessoal da Strix que tem no YouTube também recomendo é assistir lá que eles contam inclusive que o senhor gostava muito de bicho tinha jacaré macaco é verdade isso é verdade eu tinha um zoológico em casa e passarinho tinha passarinho que a maior parte era passarinho criava galinha eu tinha um jacaré tinha um o macaco é que os amigos do meu pai viajavam muito né e eles tinham fazenda por fora aí e me trazia essas coisas o jacaré me trouxe um jacarézinho pequeno né então era um negócio era era muito interessante minha casa era um e o teu pai não te pentelhou por exemplo não vai fazer medicina etc não deixou solto ele queria que você fosse e aí já tinha aquele colchão né que ele ele tinha feito e eu gostava de ciências biológicas eu tive dois irmãos e eu tive dois irmãos e eu tenho um irmão preto e ele fazia 10 cirurgias por dia e ele fazia 10 cirurgias por dia irmãos que era engenharia nem 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 pensava em medicina nem nada e eu como gostava de ciência biológica gostava de bicho e tudo ele falou bom vai fazer e eu quero que você faça na Bahia ele falou pra mim eu falei fazer na Bahia e aí meu avô e um tio o pai dele e um tio lá baianos moravam lá na Bahia ligaram pra ele na véspera de eu ir prestar vestibular lá quer dizer na véspera não uns meses antes falou assim olha teu filho acho que tá errado viu você tá insistindo pra ele fazer medicina ele gosta de bicho ele gosta de fazenda entende eu sei que a fazenda que você vai herdar daqui não dá para os seus cinco filhos mas pô não precisa eles ter uma fazenda para fazer agronomia embora naquele tempo o agrônomo só achava emprego era no estado fazendeiro não contratava agrônomo é mesmo não contratava porque era era outro mundo naquele tempo e depois que isso virou aliás começou a virar quando eu tava me formando né tecnologia começou a avançar bastante e aí foi então a que eu tava falando né que o teu pai te pentelhava queria ir pra Bahia pra fazer medicina lá e eu acho que os amigos dele falaram não menino gosta de bicho é isso mesmo aí pra não falar ó você não vai pra Bahia não então tudo bem você quer ir fazer medicina no rio o rio de janeiro naquela época em 1956 57 58 era realmente uma cidade maravilhosa não era que nem hoje que você não pode nem andar assaltado não e resultado aí eu peguei um outro amigo lá de ribeirão preso e fui morar em copacabana pertinho do mar ruim também com esse outro amigo numa kitnet morava em quatro dois estudantes de medicina e eu esse outro amigo que é até de São Joaquim da Barra também fazendo cursinho lá no final um cursinho espetacular no fim numa das faculdades que eu prestei você prestava e aí se você passasse você passa era outro exame e fui indo até o final chegou no final uma das matéria que eu sabia mais que era física era o exame de filho me deu uma tremedeira porque aí eu vi a possibilidade de entrar eu não sei se a tremedeira foi benéfica né eu acho que hoje eu acho que foi e mal pra boa arregou na hora foi mal e não passou mal e aí não passei e aí eu voltei para Ribeirão fiz um ano a mais de cursinho lá em Ribeirão e falei para o meu pai falei o pai eu gosto de agronomia mesmo e tal ele falou tudo bem então você vai prestar se você não entrar você vai se virar eu falei tá bom aí entrei em terceiro lugar naquele tempo tinha classificação e tudo muito bom aí você passou aqui na exal que veio para cá e veio para cá muito bom hoje o senhor é reconhecido né a fermentec reconhecida por uma das principais empresas na área de fermentação nós vamos falar disso mas você não começou a sua carreira com isso né você fez a graduação eu eu li um pouquinho você começou trabalhando com cacau ou com café primeiro trabalho que eu fiz foi com cacau mas cacau aqui em São Paulo era difícil arrumar dinheiro para o pessoal aplicar em pesquisa né sugestão do meu orientador lá que era uma lá volta e eu aí comecei com café o IBC financiava e tudo né eu comecei com café e tive algum sucesso que nós descobrimos a enzima que é ligada à qualidade da bebida do café fizemos uma associação com um cara que trabalhava no IBC então ele classificava café porque toda classificação era por xícara né o cara provava e falava ó esse café é isso o café era aquele tudo descobrimos essa enzima bom aí eu me entusiasmei mesmo né publicamos essa esse trabalho nessa nature né aceitou publicou um trabalho na nature presta atenção aí Juliana pessoal da universidade do Rio de Janeiro testou também bateu com os nossos resultados pessoal da Colômbia também testou lá na qualidade do café deles bateu com esse resultado né então eu eu tive uma uma felicidade muito grande de ter entrado no café e ter podido fazer uma série de avanços para qualidade do café né entendi mas então o senhor entrou beleza fui trabalhar com café e que ponto você falou o seguinte você sempre imaginou não beleza não fui ser médico fui trabalhar com café não quero fazer eu quero ser professor quero ser pesquisador isso é uma coisa que você almejava como uma carreira profissional simplesmente aconteceu tinha duas coisas que eu não antes de entrar na escola tinha duas coisas que eu não queria ser na minha vida nem professor nem pesquisador você sabe que eu tava nessa também no fim acabei dando aula mas enfim vamos lá não mas é gozado é que você não conhece você não conhece bem tudo para você virar e falar eu gosto mais disso eu gosto mais daquilo né e eu tinha eu achava que o pesquisador e o professor eram uns negos chatos e eu adorava festa festa baile paudeira boate entende eu adorava isso nessa minha juventude né e eu falei pô isso aí no no quaduna com um cara que vai dar aula professor e pesquisador né só que não tem nada a ver o negócio você consegue imaginar aqui juliano nosso querido professor amorim na balada nos anos 1900 e alguma coisa que eu já me perdi nas décadas oi meu bem na boate tinha boate naquela época lá ou não professor uns arrasta pé ou não é que coisa e daqui tinha aqui eu já tava dando aula eu ia para São Paulo para fazer as coisas na quarta-feira na quarta-feira tinha uma boate lá chamada tomacute e na quarta-feira o que quarta-feira nem quase ninguém eles davam uma um show lá né é para ter gente né entendi e eu tinha um amigo que era um dos public relation dessa boate aí eu várias vezes o pior voltava de madrugada e dava a aula no outro dia oito horas da manhã muito bem que orgulho não quero ver quem tá assistindo aí depois dos comentários mas beleza café foi ser professor do que daí qual qual departamento de bioquímica já ou era departamento de química e aí era que ele aperta mais de química tinha química química analítica fisico química e bioquímica eram três setores né diferentes e eu fui convidado né pelo malavolta naquele tempo você convidava não tinha que fazer exame nem nada e aí eu comecei a dar aula em 70 lá entendi a bioquímica e foi até 2001 30 até 2 um pouco mais de 30 anos é professor e a fermentec nasceu bom eu já falei né tinha duas coisas que eu não queria ser na minha vida pesquisador e professor professor e não me arrependo nada de ter sido que eu na realidade não conhecia o que que era essa coisa né depois de trabalhar tanto tempo no café eu tenho um amigo de infância meu morar até perto da minha casa e que o pai dele tinha usina de açúcar lá em verão começou proal na década de 75 e aí ele falou assim puxa vida porque ele era muito meu amigo sabia da minha integridade do meu esforço pela vida vida e tudo e falou nós estamos precisando de um cara desse aí para ele me falou de coisa e aí ele falou assim você não quer dar assessoria para nós até então você não olha só professor trouxeram uns beliscos aqui para gente enquanto falava eu vou colocar aqui eu já faço o jabá fica à vontade eu já faço o jabá já isso é um almoço aí é mas vamos lá e aí isso aí então você tava com o professor de 75 começou o próprio da opção de um cara íntegro aqui você não quer dar uma consultoria aí eu falei puxa meu verdade é de ramo né até então cana não tava no seu não tava eu entendi a de bioquímica e bioquímica é a ciência que foi desenvolvida na tentativa de explicar porque que a levedura faz álcool na França e na Inglaterra e na Alemanha que os alemães que descobriram a enzimas e aí esses três países aí realmente dominavam muito a fermentação eu falei ó teoricamente eu conheço mas na prática que a teoria uma coisa na prática tem tantas nuances né que você na teoria você não e também não vê nem nos livros isso aí né aí eu comecei a mexer é e partir de um princípio que eu aprendi bem cedo isso do Peter Drucker quem não mede não gerencia adianta falar não tá bonito tá bom tá ruim né não não é se você não mede direito aí eu fui entrar no mérito dessa questão e tinha muita falha nas medições só pra você ter ideia o pessoal falava ó tantos litros por tonelada de cana você não sabia nem quanto de açúcar tinha cana e o açúcar que faz o álcool né começamos por aí e aí nessa primeira usina que tinha uma participação numa outra usina o senhor pode falar o nome é a usina Santa Elisa e o nome desse rapaz que te chamou quem é Maurílio Biardi Maurílio Biardi um beijo para você é muito bom é o pai dele chamava Maurílio Biardi também então é Maurílio Biardi filho e aí comecei lá na Santa Elisa Santa Elisa tinha 20% da Vale do Rosário que é meu agudo e aí dois três meses depois né o pessoal da Vale do Rosário né também me convidou para ir lá e mais três meses depois o pessoal da usina da pedra e são primos né dos viagens lá da Santa Elisa me chamou também aí eu falei ó o negócio seguinte nós temos que fazer um triunvirato aí eu preciso de dinheiro contratar pessoas para nos ajudar na pesquisa para desenvolver fazer metodologia para medir direito até então era selva não tinha mas tinha muito assim rudimentar rudimentar entende só para você ter ideia mais 5 ou menos 5 por cento não era nada mas no começo o álcool era subsidiado então não era muita coisa é quando você tem isso me por cento hoje se você tem um por cento hoje 10 15 por cento do lucro da usina se você puder fazer com o mesmo dinheiro e tudo é isso aí então começamos aí eles financiaram eu tinha estagiários lá tudo e esses estagiários no fim foram trabalhar nas usinas que eu preparava o pessoal entendi começamos a descobrir uma série de coisas só para você ter ideia o rendimento dessas melhores usinas o rendimento da fermentação que no máximo teórico já poderia ser 95 por cento era setenta e cinco por cento o rendimento na época antes de começar as padronizações para setenta e cinco por cento eu entrei setenta e cinco depois de de seis anos que não dá para você modificar tudo de uma hora para outra e nem eu sabia na prática o que que tinha nós tínhamos que fazer pesquisa e medir direito para saber o que que estava interferindo entendi isso aí não está escrito em lugar nenhum o que de vezes que eu caí do cavalo eu melhorava um negócio e melhorava outro entende então era o tempo de fermentação naquela época era 25 30 horas a quantidade de fermento na dorna era três quatro cinco seis por cento eu falei nossa senhora então que que nós temos fazendo comecei a aplicar análise estatística junto com o professor humberto de campos me deu uma mão muito boa nesse começo então as análises estatísticas mostravam as correlações de tudo que a gente medir hoje se chama inteligência artificial que eu vi até uma crítica do grande cientista brasileiro aí que esse nome é muito mal dado primeiro não é inteligência inteligência é só de animal de ser humano e artificial que não é nada artificial é uma análise estatística então comecei desde aquele tempo a fazer esse tipo de análise estatística junto com o berço de campo só para você ter ideia aquele tempo não tinha esses computadores nem esses programas de hoje como é que rodava ele ia para são paulo humberto ia para são paulo ficava lá uma semana no computador da usp lá e aí me trazia os resultados só as equações ele punha dois pontos só e dava a direção daquela correlação e tudo bom resultado isso aí que nos orientou e essas medições falam olha é nós descobrimos quanto maior a temperatura da dorna maior a contaminação e menor o rendimento porque pra você convencer o cara da usina a modificar alguma coisa você tinha que ter números e aí foram os primeiros números por exemplo né para cada grau centígrito acima de tanto você aumenta a contaminação bacteriana que abaixa o rendimento de tanto então vale a pena a gente ou usar antibiótico controlar a temperatura e tudo eu fiquei seis a oito anos para a gente chegar aumentar sete oito por cento de 75 para oitenta e dois oitenta e três porque eu melhorava uma coisa e piorava a outra porque se eu soubesse lá o final o quanto que eu tinha que ter de fermento na adorna o quanto que eu tinha que ter de água na adorna porque os cálculos eu sabia fazer eu não sabia o tempo o tempo era importantíssimo eu sei todas as reações e sei tudo mas qual é a possibilidade de eu diminuir né eu não sabia foi na experiência mesmo na prática que isso não dá para fazer no laboratório E vocês aí ficam reclamando eventualmente certo dona Vitória né de que as coisas hoje às vezes são difíceis eu venho esses véio vem falar aqui com todo respeito professor veio se veio ex eu me sinto cada vez mais um bosta mas tá tudo bem bom só antes da gente continuar a conversa eu não vou tomar uma uma pinguinha nós temos uma cerveja lá se já são o que dez e meia é dez e meia dá para tomar ó chegou aqui a nossa mesa então a conta Carol Zinha vai pegar nós temos aqui uma tábua de frio gentilmente cedido pelo pessoal da Montçu churrascaria né o porquilo lá o Gabriel que aqui nos patrocínio então muito obrigado pela gentileza se você não conhece o restaurante eles tem duas duas unidades aqui em Piracicaba conhece que a comida ela é muito boa certo senhor então isso daqui é para nós fique à vontade para cutucar comer um salame eu já vou comer que eu tô com fome tá e aí a gente começa enquanto a Carol Zinha pode entrar Carol trazer uma cachaça aqui não mas traz a garrafa já junto não só senão não sabe que pinga nós estamos tomando professor eu quero um copo também não essa essa pinga cachaçinha da Exalc aí eu vou colocar ali ó olha que beleza e quem produz essa cachaça foi aluno meu trabalhou na Fermentec depois ele quis ir né para fazer doutorado e mestrado e tudo e acabou ficando na escola quem que foi Alcard ó o André Alcard tá lá até hoje professor Alcard tá não para mim é melhor cachaça é uma boa pinga mesmo viu é uma delícia é uma delícia mesmo rapaz 18 anos o que essa cachaça 18 anos o Carolzinho então vou pegar uma aqui para mim se você não passa a garrafa aqui hoje é meu aniversário estamos gravando certo muito obrigado aqui para vocês que vão mandar parabéns depois então eu posso beber não tem como se outros dias não acontecesse isso mas tudo bem então você começou a trabalhar com a parte de fermentação entrou no mundo da das usidas a convite de um de um amigo né no do meio para o final da década de 70 e que a fermentação era uma bosta certo 75% de rendimento o senhor não foi lá fazer um favor professor comparado com hoje e aí teve essas todo esse processo de aprendizado né como falou do Humberto de Campos e como era a questão aí entra eu não entendo muito tecnicamente mas a gente tem uma uma noção as leveduras que faziam parte do processo elas atrapalhavam elas selecionadas como é que era a questão das leveduras daí em si é normalmente a gente vai voltar só um minutinho professor que eu acho que deu dá uns pau no microfone de vez em quando aí eu tô no raciocínio é o que aconteceu e acabou a pilha professor vão tomar uma cachaça enquanto isso aí não vamos conversando aqui isso mas tá gravando né nós conseguimos melhorar os nossos programas mas no começo foi a caixinha do microfone só para trocar a pilha eu fiquei enchendo o saco né Kevin eu come um queijinho aqui depois perdão do que a cagapa né tamo junto muito obrigado vamos separar tem comida para eles ali é eu vou desligar meu telefone que tá tocando aqui eu desliguei cacete não desliguei como devia desligar nós estávamos conversando e o nosso microfone deu um pequeno pau de falta de pilha Kevin já solucionou então vou refazer a pergunta aqui para o senhor né que foi a questão das leveduras né é como que eram as leveduras utilizadas no processo da época tinha algum tipo de padronização eram leveduras selecionadas como é que foi o desenvolvimento até chegar nas leveduras que usamos hoje dentro do processo industrial é foi um processo longo porque na época não tinha metodologia para você identificar linhagens de levedura então a o que eu fiz foi forçar trabalho científico e também contatos com as pessoas tanto da Europa como nos Estados Unidos que trabalhavam com isso né ficar a par dessas metodologias porque nós não sabíamos quando modificava a levedura e às vezes estava lá a não ser que a levedura era diferente floculava tudo o fermento não dá para centrifugar e aí apareceu uma metodologia americana que eles usavam para o ser humano fazer o que a gente faz chama-se cariotipagem do DNA nuclear mas quem desenvolveu isso depois foram os franceses do centro de pesquisa em Montpellier e eu tive num congresso na França no fim fiz amizade com esse o cara que era o chefe do desse laboratório lá e falei que estava interessado nessa metodologia porque nós não sabemos o que estava dentro da Ardonas não dá para diferenciar e aí ele abriu o laboratório dele para nós e eu trabalhava na Exalc com o professor Basso e aí eu mandei o Basso para lá ele ficou uma semana eles ensinaram tudo foi assim o negócio parece que cientista são todos muito sérios honestos e tudo né mas o pessoal para não deixar outros passar na sua frente publica o trabalho mas não põe os créditos não não põe as pegadinhas no pulo do gato eles não põem mas lá o professor Basso eles deram tudo e aí nós começamos entendi isso aí mudou fermentação da água para o vinho nós estávamos trabalhando na cegueira era o que fermento de pão o senhor estava comentando os bastidores não era fermento de pão só que aparecia outro fermento o fermento de pão não aguenta uma semana ele some contaminava outra coisa outros fermentos e aí nós começamos a ver que é com essa metodologia que realmente fermento de pão não aguentava uma semana duas semanas e eram outros fermentos aí começamos a selecionar os outros fermentos com essa metodologia então eu tava dando uma pesquisada né evidentemente a gente estuda para chegar aqui você trabalhou na seleção de duas linhagens muito utilizadas até hoje pelo menos eu tô com uma estatística 2007 que 60% do álcool produzido no país era com essas leveduras né que a pe2 e a cat1 é isso aí mesmo é muito bom e elas são utilizadas aí tem outras aqui você vai ser uma pe2 cat1 e tem a ft olha que nome sexy né porque que não põe Zezinho no nome da fermento da levedura Ft858 L e fermel essas são utilizadas até hoje né é o fermel foi a última que é uma mais exclusiva para quem usa só melaço de cana nas usinas ela é muito resistente entendi então assim só para entender porque eu também sou ignorantão nessas coisas nós estávamos com 75% em 1970 hoje é quanto eficiência de destilação de fermentação de fermentação é 90 92 e tem como ir mais adiante ou você acha que nós estamos no palo não sabe o que que é é o seguinte tecnologia tem mas existe o ambiente você não controla o ambiente chuva parada entende toda vez que tem parada a fermentação sofre e sempre também não só a seleção de levedura as coisas melhores que as bactérias também sofrem uma seleção entende então é é um negócio que eu acredito que nós estamos quase no no auge entendi na prática agora você pegar 23 meses bons aí sem parada sem nada aí vai para 93 94 mas é difícil na prática outra coisa uma safra como essa aqui que o começo nós estamos não sei quando você vai assistir o episódio né meu filho mas nós estamos aqui no ano de 2023 começo dessa safra aqui foi aquela safra engasopada né começou a chover tava chovendo no começo do ano então isso atrapalha o processo de fermentação na prática nas usinas aí caiu o rendimento pela a chuva não só traz mais contaminação mas para a usina entendi a gente tá vendo hoje você você pode fazer o que a gente chama de usina flex né usar o milho também o milho você estoca cana você não pode estocar essa aí o senhor segura que tem uma pergunta dedicada para isso mais para frente que nós vamos discutir o etanol de milho que é bom mas bacana mas vamos pegar talvez outra que eu também vi aqui né que a fermentação foi um dos de umas evoluções que você que a fermentec contribuiu e a outra que é algo que também está em alta hoje é a questão da vinhaça né deixa eu ver a minha colinha aqui porque teve uma uma melhoria também na questão da vinhaça tecnologia altferm isso é mesmo desenvolver pela fermentec eleva o teor alcoólico e diminui o volume de vinhaça você podia explicar o que que esse troço faz e a importância que foi como é que era o que que contribuiu é o seguinte a vinhaça é tem muitos nutrientes para a cana veio na cana né principalmente potássio e você adubando com vinhaça diz colocando ela volta no solo você elimina uma porção de adubo que você teria comprar quer dizer então você volta para o solo esse negócio essa vinhaça né e é um adubo espetacular e a negra fala é mas é você pode contaminar o lençol freático bom se você pegar toda vinhaça da sua usina e colocar em 10 hectares 20 hectares claro mas se distribuir ela e aí que está vantagem você trabalhar com alto teor alcoólico você tem menos vinhaça ela é mais concentrada e só no transporte dessa vinhaça por caminhão você lucra muito porque o transporte é uma das coisas que mais positivo aumenta o gasto da distribuição da vinhaça que é uma temática que está em alta né nós tivemos estouro do preço dos fertilizantes nos últimos anos então vinhaça localizada avançou muito mas então só para eu entender do ponto de vista industrial se você tem um alto teor de fermentação alcoólico você produz menos vinhaça e no começo 1970 80 era quanto que era essa relação e quanto que ela é hoje 15% era 15 litros de vinhaça por litro de álbum e aí você pode chegar hoje a 8 8 metade eu tinha um número de 12 na cabeça mas dá para chegar a 8 então é 12 pode ser até a média mas dá para chegar a 8 dá para chegar a 8 9 a 8 9 entendi porque dá para você trabalhar com 14 por cento teor alcoólico 13 por cento entendi eu não sabia esse negócio não achei que 12 era o eu achei que 12 era o máximo era o número não tá bom que bacana não é todo mundo que chega nos 14 você tem que ter um sistema de refrigeração assim muito bom bacana tem uma aqui também né tá lá em 2008 uma característica das leveduras de permanência e dominância para a cadeira que foi levedura personalizada o que são as leveduras personalizadas você quer saber para mim isso aí foi uma das maiores tacadas isso e nós só descobrimos isso com pesquisa analisando tudo e devido a essas metodologias que nós aprendemos na França e depois DNA mitocondrial que veio depois não sei se você vai perguntar aí mas eu já vou adiantando eu não ia perguntar não pode falar é o DNA mitocondrial é uma metodologia também desenvolvida nos Estados Unidos mas foi utilizada na Inglaterra pela primeira vez eles encontraram lá uma ossada e eles achavam que era do rei Richard III aquele meio sanguinário lá e tudo bom resultado então pegar os parentes desse rei e pegar essa ossada porque o DNA cromosomial não dava para você distinguir se era parente ou não e o mitocondrial a mitocondria é uma organela das células que ela produz energia e ela tem seu próprio DNA e o DNA da mitocondria é muito mais estável do que o DNA nuclear então eles descobriram pelo DNA mitocondrial dos parentes desse Richard III que aquela ossada era do Richard III mesmo esse rei sanguinário e tudo bom resultado uma pesquisadora espanhola queirol ela adaptou essa metodologia para fazer em levedura para nós foi a solução eu novamente mandei o baço lá para a Espanha ele ficou lá ela foi também assim espetáculo ensinou tudo mas ela só ensinou tudo depois que eu encontrei com ela num congresso lá na Espanha sentei na mesma mesa que ela e tal né e a gente não tava conseguindo fazer o que ela fazia e aí eu apertei ela né filha vai você não imagina eu falo é mas tem mais uma coisinha aqui que eu não publiquei né eu falei a gente tem que ir e conversar cara a cara mesmo com as pessoas porque esse negócio falar trabalho científico e tudo não fala tudo é tudo é não é nada você tem que ir conversar com ela o baço foi para lá também e tal e aprendemos aí mudou novamente o estágio que nós estávamos em identificar as leveduras para poder saber se era a mesma levedura será filha daquela será neta daquela e bisneta daquela essa metodologia do rei entendi esse dna mitocondrial hoje até hoje a última palavra para identificação nós usamos as duas porque eu não gosto de ficar só numa coisa porque é muito desgastante você perde muito o tempo só se erra então nós usamos as duas metodologias entende se der algum probleminha a gente usa as duas metade do tempo a gente usa e com isso nós verificamos que algumas usinas algumas estilarias uma dominava se ela era boa ea gente então identificava a gente isolava essa levedura e na safra seguinte eles começavam com essa levedura e com as outras que a gente chama de essas leveduras selecionadas que são melhores do que essas que entram no processo ruins a gente fornece uns cinco quilos em duas três semanas ela domina tudo entendi e só ela agora você vai me perguntar mas qual é a vantagem dessa levedura eu falei a vantagem seguinte primeiro lugar ela não tem rendimento ruim ela tem um rendimento bom porque senão também a gente não selecionava não ia indicar mas quem mexe com a fermentação é igual se montar no cavalo se você não conhece o cavalo você provavelmente se vai cair dele é a mesma coisa se você não conhece a levedura que tá lá provavelmente você vai se funicar mesmo a verdade é essa ou mata tudo ou não então a personalizada você sabe como é que se trata ela quando você tem contaminação quando sobe a temperatura você sabe os limites dela ou com essa eu posso fazer isso não dá para fazer outra coisa tem que fazer isso para resolver esse problema é por isso que no fim ela dá rendimento maior porque o fermentador ele sabe o que que ele deve fazer que não é igual para todas as leveduras tem levedura que aguenta ph 1.9 tem levedura com ph 2 e meio 3 no tratamento fermento ela morre ela para breca tudo hoje nós temos 30 clientes que conseguiram que a gente conseguiu selecionar as leveduras personalizadas para eles é uma levedura personalizada para ele ou a mesma levedura para os 30 ou cada um que acaba não cada um tem uma humm olha que negócio bacana pode ser que uma personalizada por exemplo nós temos vários clientes que têm várias usinas né e às vezes pega uma levedura personalizada uma usina não vai é por na outra 90 por cento das vezes não vai é mesmo às vezes vai é eu não sabia não eu achei que você chegava lá tipo fermento de pão ó selecionamos aqui essa aqui que é boa aqui vai lá e tá com o pau e boa então não é não não é não que legal cara e como é que fazia antes a turma com essas leveduras ele ligava e tal usando qual eu tô usando a xpto aqui e aqui tô usando qual como é que funcionava tinha uma troca assim de leveduras olha era só chute chute não tinha como você saber como é que você ia saber mas a negada falando ah eu pus essa deu certo às vezes não é aquele pois que deu já mudou na a primeira semana e ele teve sorte e pegou uma levedura que a gente fala contaminante e que foi bem lá e nesse sentido também né vocês desenvolveram um tipo de benchmarking dentro da fermentec que trabalha aí com comparativos de indicadores né se puder falar um pouquinho isso aí que não tinha bosta nenhuma nos anos 80 assim não pode ser desenvolveram era só blá né era só no lero é no lero hoje tem um benchmark bem estabelecido não e outra coisa a gente só publica esse benchmark só coloca as pessoas as usinas lá que a gente confia nos dados os dados são auditados que tem outros que fazem aí e não auditam os dados quer tá bonito na foto e não é passa o que você quer né entendi agora aqueles que nós temos dúvida mesmo clientes nossos às vezes tem problemas de medições e tudo esse nós excluímos o nosso benchmark não colocamos muito bacana você falou do que a gente tá discutindo praticamente etanol aqui de álcool até agora evolução no processo de fermentação e no processo de produção de açúcar que que se destaca aí nesses últimos 40 50 anos de carreira que foi uma evolução bacana o açúcar não teve tanta evolução como por exemplo o etanol teve não sabe o que quer eu até vou parafrasear um dos clientes mesmo né com a o advento do etanol principalmente o pessoal aqui do sul né esqueceu como é que faz açúcar porque você desviava maior parte do caldo para fazer algo e você não sabe esgotar o açúcar esgotar sim é você tirar o máximo de açúcar possível e depois também nós descobrimos que esse melaço que é da fábrica do açúcar se você esgota ele demais se carameliza muito açúcar isso aí é detrimental para a fermentação então ideal para você trabalhar numa usina que faz açúcar e álcool não é você esgotar o melaço isso o rendimento da fermentação agora se você quiser fazer mais açúcar mesmo em detrimento ao álcool você vai abaixar o rendimento da fermentação e vai fazer mais açúcar se você tá rendendo mais às vezes paga o que você tá fazendo a mais de açúcar com o abaixamento do rendimento da fermentação tá esse ano deve estar um negócio mais ou menos assim não com açúcar lá em cima o etanol dando uma bambeada turma deve estar partindo para esse lado então é o álcool também teve bom agora que é esse é o assunto tá até discutindo no evento do eber ontem da agrociência mas é muito política de preço que tá interferindo tá uma várzea mas acho que isso é para outra para outra temática para o senhor nós vamos ficar bravo aqui com o governo e vai dar certo bom o senhor quer estar comendo aqui o senhor fica a vontade eu vou fazer o seguinte né agora nós vamos eu vou fazer uma pergunta mas eu vou gentilmente chamar aqui então o nosso momento agro advance que é o patrocinador aqui do chupa cana show certo então peço gentilmente para o pessoal rodar a vinheta depois aí na edição e eu vou fazer uma pergunta aqui só colocando cadê a minha cola que o momento agro advance né é um momento que nós temos aqui agro advance ela é uma escola do agro fundado em 2019 que o lema é encurtar distâncias do aprendizado então eles trabalham com uma série de cursos uma série de capacitações então se você quiser conhecer o pessoal vai colocar o QR code aqui na tela tá ou você pode acessar ali ó agro advance.com.br tem vários cursos como coloquei eu sou professor ali de algumas iniciativas e convido vocês a conhecer e eles nos enviaram aqui professor uma pergunta que já estava coincidentemente dentro aqui do meu roteiro afinal é uma temática quente né que a questão do etanol de milho primeiro qual que a sua visão como isso pode impactar o nosso mercado e aí depois entrando no ponto de vista até mais técnico que a gente encontra em qualquer lugar o que que muda num processo por exemplo de fermentação quando você vai fazer um etanol de cana de açúcar você vai fazer um etanol só de milho ou você tem uma usina que pode ser flex é o que que isso daí do ponto de vista industrial como que a como que isso se amarra se você tem uma só para fazer milho como é que você vai destilar né como é que você vai produzir energia tem que plantar eucalipto exato porque cana você bota fogo no bagaço certo para tocar usina então o ideal é você fazer uma flex mesmo e outra coisa você não precisa parar ela na ente safra eu tenho vários clientes que acumulam bagaço para estender um pouco e vende bagaço não você vai pegar utilizar na entre safra e fazer álcool de milho na entre safra e outra coisa o processo que é usado nos estados unidos não usa reciclo de levedura e nós patenteamos um processo chamar do start game e isso tá aqui também que eu ia notar que nós reciclamos a levedura então você pode usar os mesmos aparelhos de destilação para você fazer o etanol de cana e etanol de milho você separa os sólidos antes de entrar na destilação porque quando tem muitos sólidos esses colunias de destilação que a gente faz o álcool aí de cana não suportam espera aí que eu boei você tá falando que a hora que entra o caldo lá do milho da cana são vai dar o mesmo produto mas são coisas diferentes são e aí você tem que ter uma levedura para o milho tô falando longe aqui né tem que uma levedura para o milho e uma levedura para a cana ou não da levedura não é bem assim a mesma levedura por exemplo que uma ou duas que ela fermento de milho espetacularmente também tanto é um cliente nosso no Canadá nós começamos o cara que produz a levedura aqui a cat um tá sendo usada até hoje lá e é e foi selecionada para cana né mas ela vai bem para milho também e daí a tecnologia que você falou que os americanos eles descartam isso daí é o final do processo e daqui dá para reutilizar ela no processo de fermentação isso é eles descartam a levedura junto com os sólidos do milho certo que chama de DGE e isso aí eles enriquecem um pouco e faz uma ração para engordar boi tal que tava com o preço lá em cima inclusive que tava viabilizando alguns até financeiramente alguns projetos né porque o milho ele tem uma versatilidade ali no processo você tira o DDG você tira o próprio etanol você tem o farelo que você pode também aproveitar né sem DDG é o milho não é viável entendi entendi e como é que você enxerga a questão do etanol de milho olando não sei que já passou pelo pro álcool né tá aí com vários anos de setor viu um monte de coisas um monte de políticas acontecendo qual que é a sua visão professor do ponto de vista do etanol de milho para o nosso setor eu acho que veio para somar não veio para substituir a cana ele veio para somar veio para somar veio para agregar eu também tenho essa visão a minha visão é essa e com o nosso processo ainda ficou mais viável ainda porque senão tinha que fazer os colunas de estilação tudo diferente pouco de milho agora com o flex não e aí fala assim ah mas então e a levedura não no nosso processo a gente separa a levedura eu tenho clientes que produzem duas três quatro cinco toneladas por dia de levedura no nosso processo e não afeta e outra coisa você até você não pode reciclar 100% da levedura nós já fizemos esse ensaio aí há muitos anos atrás começa a aumentar a quantidade de fermento na dorna e começa você recircular a levedura morta e aí traz mais contaminação então você tem que remover mesmo entendi e quantas tacadas dessa dá para ficar lá quantas ciclagem uma ciclagem dá para dar mais já que o senhor fala agora que tem é quantas vezes você pode dar tombo nessa né você colocou a levedura lá e você vai tirando as mortes aí vai durar a safra inteira a safra inteira então ela dura mais ou menos a levedura dá um uns 20 filhos células filhas né isso aí ela dura mais ou menos uma semana dez dias mais ou menos depois que ela teve esses filhos aí ela morre mais ela substituída pelos filhos pelos filhos dela muito bom eu tô tendo uma aula aqui de fermentação fermentação eu mexo mais concurso sabe o senhor fermentação não é muito a minha praia não às vezes estão as perguntas que eu faço aqui desculpe mas parece ignorante mas que eu não sei mesmo tá tem alguma coisa técnica que você acha que vale a pena ah eu tenho mais uma técnica que além do etanol de milho e o etanol de segunda geração você tem alguma coisa que pode ser compartilhado ou ainda tem muito segredo isso aí sim inclusive pessoal são clientes nós tudo mas nós não damos assessoria na segunda geração não dá o pessoal da raíze né sim o pessoal da raíze é o processo ainda pelo menos ainda a gente econômico só que desculpa é o que a gente econômico anti econômico mas acontece o seguinte com esse negócio sustentabilidade estão conseguindo vender esse álcool por um preço muito maior exportar tudo aí vira aí vira mais econômico entendi eu não sei quanto mas aí talvez viabilize tanto é que a raíze quer fazer mais usinas desse álcool aí eu vou chamar os caras da raíze para conversar aqui o Pedro Mizutani já falou que vem vamos ver se ele pode falar alguma coisa o Erickson veio aqui e comentou também um pouquinho de etanol de segunda geração a visão dele mas ainda é uma caixa preta a gente não tem muitas informações ainda que pode ser discutida publicamente aí beleza o senhor tem mais alguma coisa bacana assim do ponto de vista técnico que você acha que vale a pena ressaltar nós passamos por tudo aí então tá lembrando um negócio aí agora fugiu fugiu que eu queria adicionar mas fugiu viu já já a gente pega ele fica tranquilo professor então quando o senhor lembra aí não tem muito mais assunto técnico vou fazer umas perguntas aqui que eu fiquei sabendo que você gosta muito de aviação certo você tirou brevê com quantos anos eu 16 16 carta de motorista precisava ter 18 mas brevê de avião dava para tirar com 16 hoje parece que mudou né eu tirei com 16 tô bom gostava de dar uns rasante eu fiquei sabendo também eu também fiquei sabendo e aí quem me contou essa foi o seu filho eu não sei a história e nós vamos compartilhar aqui com o pessoal que você gosta muito de música né tocava piano alguma coisa assim ele falou que eu acho que você era amigo de um grupo musical ali de ribeirão preto e teve uma passagem eu acho com a eliz regina ele falou botão pergunta essa história aí que é interessante então se eu puder compartilhar com a gente eu vou um pouquinho que que falou assim ó pergunta essa aí que é legal é eu tinha muita amizade eram os melhores amigos meus na época um dos melhores né era a família penha tem penha máquinas agrícolas é ele é dessa família e eles tocavam violão ele que é o edinho bem e o Altamir penha eles tinham conjuntinho eu me dava com todos e eles me chamavam de sapo mor sapo mor é porque eu era o único cara que eles deixavam assistir os ensaios dele e eu acho que às vezes ficava até duas três quatro horas da manhã na casa dele e tudo e eles treinando eles até gravaram um disco né então todos os artistas e ele se dá um futuro de artista então todos os artistas que iam lá para o Ribeirão preto aí eu na casa dele eu ficava na casa dele e tudo inclusive eles regina né quando eles regina foi cantar lá no Ribeirão ela ficou na casa dele aí eu fiquei conhecendo ela também tudo né e ela tinha um programa isso foi no sábado ela tinha um programa à tarde do roberto carlos em são paulo e aí eu vinha para pirancicaba no outro dia aí o edinho falou assim o que você não quer levar a elise regina em são paulo aí eu falei eu levo porra e aí conhecer roberto carlos tudo né já conhecia ela né e o roberto carlos era muito mais famoso que ela na época né aí pega o meu fusquinha novo tinha ganho do meu pai foquinha e aí foi ela tinha uma secretária dela lá então foi eu ela e a secretária e num fusca no fosco Ribeirão para são paulo é aí chegou ali antes da serra de santa rita uma pedra na estrada me furou o cárter o cárter de óleo é quando eu passei na sala de água não sei se tinha pedágio naquela época eu não sei alguém me avisou falou ó tá vazando óleo não sei se entrei no posto eu não tô lembrava você acredita e aí eu virei eu não pude ir até são paulo aí entrei naquele posto ali de santa rita aí liguei para o edinho eu tô aqui ó aí ele pegou o gente mandou um carro dele lá com o motorista para pensar passar lá e pegar ela e levar para são paulo olha o que eu perdi né perder vai pelo menos ficou lá trocando uma ideia que eles regina no no fuquê não ela era um amor de pessoa fantástica fantástica muito bom tá aí a história aqui obrigado por o professor por compartilhar tá vendo juliana ele conheceu eles regina inclusive furou o cárter de óleo junto com ela o professor voltando só coisa técnica eu lembrei que ia perguntar quem que você considera hoje só ser uma duas usinas que você fala assim cara do ponto de vista de processo industrial essas usinas são boas referências aí fermentação tem alguém que você faça não esses caras aqui são bom não tem muitas tem uma meia dúzia que você consegue sentar tem sim a usina da pedra é uma delas é uma delas pessoal é bom da pedra muito bom o que que eu queria colocar aqui professor né tem sempre um momento meio domingão do Faustão aqui no chupacana show se o senhor não viu agora vai ficar sabendo então assim gentilmente eu entrei em contato com seu filho lógico e também com que um com quem eu vou agradecer a Adriana e a jéssica da fermentec que eles nos enviaram algumas fotos que eu queria mostrar para a gente discutir em conjunto algumas ocasiões certo aí que beleza então que é vinho se você puder gentilmente colocar aqui na tela é para a gente acompanhar vamos lá meu filho olha lá professor o senhor reconhece essa essa imagem eu já sei quem você é tá mas tá ali ó primeiro à esquerda né ali embaixo não é isso isso aí aonde quando eu estudei no colégio maristas né o primário eu fiz lá isso aí eu devia estar no terceiro ano quarto ano mais ou menos que bonitinho o senhor ali do lado dos padres ali é isso aí mesmo né coisinha linda lá não eu o pior pior não sei lá e eu é o massacre né esse negócio aí de religião e tudo e eu até pensei em ser padre depois essa época aí a essa época o senhor acabou de falar que era baladeiro ia lá dava umas cachaçada brava lá ó olha que bonito você era terrível plantava eu não era chegado nessa época eu era chegado e aí tem um cara que foi deputado é mesmo é jornando foi deputado estadual agora que eu tô vendo segurando uma velhinha ali está vendo que bonitinha isso aí quantos anos já falou então olha a minha carinha olha a cara dos outros aí tudo da mesma idade eu tinha asma aí eu já estava começando a curar da asma ela isso aí foi joão marista fica une isso é na na em ribeirão ribeirão colégio marista tô bom pode ir pro próximo aí mansada vamos ver aqui que tem olá ó esse daí são minha família meu pai minha mãe lá em cima é o meu irmão joão tá entre meu pai minha mãe e aqui embaixo eu do lado direito né depois minha irmã ana luísa e depois a outra ver a lúcia e o meu irmão álvaro então a turma aí foi para medicina ou alguns de bandagem não os dois irmãos foram para engenharia se formar numa 15 engenharia metalúrgica e eu vim aqui para agronomia e as moças minhas irmãs fizeram secretariado lá secretariado lá em ribeirão que meu pai não queria deixar elas virem passar em são paulo estudar essa é a outra é o velho era muito ligado com as fiota lá dentro pode colocar o próximo aí que é vinho ó isso já foi aqui já foi aqui piracicaba isso aí na época de zauque é esse é o baile a caipira que nós fizemos tô bom tomava rala aquela época lá professor trote ou não era tranquilo nossa fala um trote bom aí o que que veio aqui o viti veio aqui falou que deram trote nele de que ele chegou numa república ele teve que cortar a grama com um trim de unha eu também você também tomou esse eu tomei eu fugia muito sabe eu esperava anoitecer é e aí saía para o meio do mato embaixo e até chegar na minha república fugimos mas tinha às vezes não dava o cara eu veterano esperava você sair da última aula e aí já levava para pegar um fúria eu tive sorte porque eu tinha amigos que eram veteranos e esses caras eles me pegavam e não dava eu não recebi assim trote muito funicado não é o maior foi mas ela foi uma besteira né foi é já ouviu falar em bundografia é bundografia está com o piche na sua você vai na parede eu fiz esse daí é você fez e aí você vai na parede e taca lá e aí põe nome baixo então tinha uma república aqui que era a parede inteirinha a gato preto na nossa época chamava bundograma você ia lá é bundografia né isso ela então você pintava a bunda de pelado evidentemente né juliano ia lá colocava o seu popô na parede e assinava o nome embaixo ali tem até hoje um beijo pessoal da república gato preto depois vou mandar para eles lá esse esse treino então o senhor fez o seu bumbum foi para a parede em algum momento muito bom brincadeira legal esse daí muito saudável pode tocar esse daqui quem é esse aqui é tudo exalca essa turma aí é esse aqui do lado esquerdo não tô lembrado tá bonitinho também ele né bem organizado ali por um lado pode tocar para o próximo aí quer vim a lá ó o senhor tocando é isso aí foi lá nos estados unidos nós nós foi um dos caras que eles selecionaram foram dois da exalc dois de viçosa não foram quatro da exalc quatro de viçosa e quatro de uma outra faculdade a exalc tinha um convênio com a alzaide né então eles levavam a gente lá para os estados unidos para visitar as universidades que era para você no futuro né eles pegavam os líderes e eu fui presidente da comissão de formatura durante quatro anos eu só não fui no último ano porque eu queria ir para os estados unidos tinha que estudar muito inglês eu sou péssimo em língua entende então demorei muito para aprender inglês e no fim eu não cheguei a passar eu fui aprender lá lá mesmo entende mas e eu tinha muitas outras coisas para fazer de pesquisa congresso e eu falei o último ano foi o nelsinho pela idade turiba que pegou a comissão de formatura e nós fizemos uma formatura eu acho que foi um espetáculo dois salões uma orquestra em cima outra orquestra embaixo foi um e o senhor toca mesmo assim ou é só para enganar eu tocava eu é eu tinha o seguinte eu aprendi piano por um ano mas não só começa por música clássica tal chato para caralho não é e aí que eu quando tava fazendo cursinho aqui em verão eu conheci um cara que a mistura espetáculo e ele tocava em gente tocou em boate São Paulo tudo e aí eu fiz amizade com ele e aí ele ia lá para casa a gente jantava e ele me ensinou entendi eu tô com a bossa nova tudo entende mas legal de ouvido né eu aprendi de ouvido aí então aí a negação tava no auge da bossa nova né eu tô tocando o pato aí tô bom é eu não sei tocar nada só os outros embora mais ou menos do anjo falando em tocar os outros embora ou a minha cerveja acabou você não pode por favor Carolzinho pegar e eu queria um golinho de pinga para o senhor mais um que hoje eu não tô bom para beber hoje eu tô excelente para tomar uma cachaça hoje mas também sexta-feira né é o jeito o senhor vai servir olha que beleza aqui ó muito obrigado viu aí ó pinga boa dessa não é essa pinga aqui ó qualquer uma qualquer uma Carolzinha essa pinga aqui não tem graças ao André Alcardo aí esse um beijo para o André Alcardo eu vou mandar esse trecho do vídeo para você viu André um beijão para você tá filmando a gente enquanto tá coisa aqui tá bom ó aqui muito obrigado Carolzinha cerveja não tá bom pode passar a próxima foto aí para a gente para a gente esse é o dia que você já tava se enforcando aí Amorimzão Olá Dona Vera é isso aí é lá isso aí quando Ixi Maria 74 74 olha que beleza e eu tinha desistido de casar né como assim não é eu casei com 34 anos naquele tempo casar com 28 27 26 né eu falei assim ó se eu conseguir namorar alguém mais do que três meses eu caso eu conseguia três meses era o seu coraçãozinho Pois é era minha estagiária Ah é gozado e que eu já tinha desistido de casar eu falei não acho que casar não dá certo mesmo não porque eu pensava na minha vida e a mulher nessa época só ia atrapalhar é só ia atrapalhar quer dizer o que eu queria entende então eu falei eu vou fazer o que eu eu quero de por causa se ainda dela mas aí aconteceu que coisinha ali ela foi lá pedir estágio e o pior né pior não melhor para mim né não eu vi pelas tem mais o namorado dela que falou se você quiser fazer um estágio bom aí que me exalque você vai com o doutor Amorim isso eu ele foi meu aluno cavou a própria cova tontão é tonto vamos lá próxima é uma com todo o respeito sua mãe não é é o seu rodomuxo já nessa época aí ó lá esqueceu o rolinha para fora que coisa linda que a dona Vera tá aí é não é à toa aquela que o senhor apaixonou ali ó que coisa linda é isso foi no congresso na Alemanha né então bonita na congresso da SIC né a SIC Associação Científica Internacional do Café então eles me convidaram e pagaram tudo e foi só ia assim quer dizer também era professor da escola né não dá para ficar em congresso pagando o morso né não tinha condição né E o senhor tentava ela foi aí o presidente do congresso se acredita era um alemão né tamo lá sentado na mesa com outro tal tal o cara vem e tira ela para dançar E aí não deixei não vou fazer o que não fiquei de olho só né e tal tinha que ficar né um beijo para você viu dona Vera senhora encontrou minha esposa esses dias fazendo o cabelo da próxima vez aí dá para você tem coisa para vocês falarem qualquer coisa vou mandar essa foto para ela ela te mostra isso eu sentava essa bigodeira aí coisa linda é tô bom não fiz próxima foto aí olha lá olha que estilo hein olha o cabelo não muito bonito a costeleta ali ó costeleta isso aí quando 1975 é isso aí 75 congresso brasileiro de café eixo pesquisa de café olha como o pessoal tinha estilo naquela época Juliana já imaginou namorar um homem com essa costeleta é cabelão penteado para trás é uma moda eu também tenho umas aí que você fala a gente olha depois fala meu mas tá voltando viu bigode tá na moda de novo é é barba assim quando eu deixava a barba agora fala porco agora todo mundo tá deixando mas tudo bem vamos lá próximo esse daí olha que bacana sei que o Robertão vai vir aqui o Fifi esse daí é do livro do senhor né eu não consigo falar Roberto para ele eu conheço ele desde quando entrou aqui né e ele casou com uma amicíssima nossa lá de Ribeirão Pedro é que era professora da escola esse livro o senhor publicou né foi isso é quando ele era ministro ou não acho que é né ou não eu acho que foi esse livro tem o pessoal como é que chama esse livro aí eu mando acho que uma das principais referências de fermentação é do ponto de vista literário esse livro aí é assim ficou muito bom o Roberto vai vir aqui o Fifi imagina as histórias dele esse deve ter umas bonita para contar isso pode tocar para a próxima lá esse é aqui esse é o Maurílio Biage meu cunhado e que eu comecei na fermentação foi por causa dele ele que me achou do bom parei café tá convidado para vir aqui será que ele vem vou convidar ele depois contar umas histórias para a gente aí eu acho que vem é então depois você me conta uns podre dele que daí a gente pergunta aqui sem ele saber vai ficar bom abraço você você estava pelo jeito aí não o negócio que ele era meu amigo amigo de fazer farra tudo primeiro ele tirou lances com uma a minha irmã mais velha é mais não chegou a namorar nem nada e daí depois aí ele começou com a mais nova eu falei pô você quer passar a família inteira cacete eu falei vou perder um amigo né porque pô né namorar e casar com a irmã eu falei vou perder um amigo realmente não perdeu amigo eu perdi um amigo de farra né porque aí ele não saia mais comigo ainda era solteiro na época né então e até hoje a gente é uma amizade assim então conta uma história que eu vou mandar para ele depois lá tem alguma boa dele que você lembra ou não do Maurílio que possa ser contada evidentemente né ah tem tem várias né mas é a carinha de safado do senhor Amorim agora é dá para mandar ou não uma ele era muito peralta sabe e peralta é um termo antigo sim afrontava a mãe primeiro o pai dele mandou ele interno lá em Franca é os padres lá não aguentaram o padre espanou com ele é e aí colocou ele interno um poço de caudas e aí o pai dele quando eu ia para após visitar ele e aí eu e meu irmão a gente era um melhor amigo né meu pai dele era muito amigo do meu pai também então e eu e o Alvinho e meu irmão que ajudava ele guiar né porque ele já era o senhor e tudo né e e a Maria e o pai Maria e o pai então eu Alvinho que é meu irmão visitar ele lá e poste de caudas só de carro e ele andou aprontando lá em poste de caudas também ah aí eu e meu irmão ajudamos ele sair da enrescada lá que então é uma amizade que não não é só cunhado mas é de irmão mesmo entendi irmão de intimidade como de irmão mesmo muito bom ele é padrinho acho que do Henrique não é isso é o Henrique me falou é padrinho muito bom vamos ver quem sabe ele me aqui contar essa história porque que cagada que ele fez no colégio interno lá e que é que a turma que eu não vou falar depois dá para desligar a cana ele conta tá bom para trocar próximo aí olha que bonitinho aí já olha lá dona vela lá riquinha a sua filha não sei o nome como que é o nome dela Flávia Flávia aí que bonitinho já tá tudo velho também né o senhor não conta do Maurílio Biagio não conto minhas fontes também não tô brincando foi o foi o seu filho eu pedi gentilmente para ele eu falei que tem um momento lá que a gente separa algumas imagens e tal e falou não deixa aqui comigo que eu vou e falou e pergunta da Elis Regina não contou estorma e pergunta da Elis Regina mas tá aí ó aí que bonitinho pode ir para a próxima vai lá essa daí já é um pouco mais essa é mais recente é sua filha minha filha Flávia tudo bem o Henrique do lado né que quase também não parece filho o pai nem precisa de DNA aí pode ficar tranquilo viu só pela altura que dá para dar uma desconfiada mas a lata é mais ou menos a mesma coisa a família da Vera da minha mulher é alta é alta muito bom pode ir para a próxima Ju aí já tá turma completa quem que tá aí lá a família inteira aí aqui é tudo seus netos então se eu não tô contando mal só tem um desse do lado direito que ele e essa menina de roxo aí a Ju esses dois são filhas do Miguel que é o que esse de azul de azul é o segundo casamento da Flávia minha filha eles são filhos dele só entendi entendi mas tá tá no bolo junto aí nossa senhora são amores de criança e a Flávia teve sorte agora aí rapaz é muito bom eu vou cortar essa parte não vale ficar elogiando o genro aqui é muito bom como que chama Miguel Miguel um beijo para você que tá vendo você tá sendo elogiado aqui sem querer no meio da entrevista então você deve estar fazendo as coisas certas continue neste caminho certo seu amor agora eu tenho que falar da minha Nora também né se não vai ficar chato né a Nora também que é muito feliz aliás farei um jabá eles estão com uma sorveteria aqui em Piracicaba eu fui lá ela que manda eu sei como é que chama a Boreli Boreli sorvete bom para a gente pode ir lá fala que você viu no chupacana show que você vai ter 10% de desconto não tá combinado mas você fala lá não eu vi no negócio do botão eu quero 10% de desconto depois a gente conversa lá com ela não vai não amor então então café bom lá também sabe que eu eu vi e essa história acho que é bacana de você contar é a aquele café Willy que tem tudo que é lugar esses plaquinhos não é então você conheceu-se caboclo ou não amicíssimo meu é mesmo conta essa história você sabia Juliana é o Willy ele pertencia essa esse pessoal que trabalhava com café e eu trabalhei 14 anos com café eu ia em todos os congressos no mundo inteiro de café e ele nós fizemos muita amizade porque esse cara ele era um cara especial sabe inclusive quando ele vinha aqui no Brasil e a São Paulo eu já tinha até parado eu ia lá visitar ele porque a gente ia ele é da Itália é e ele é de Trinidad e uma vez a filha dele mais velha teve aqui teve no sítio nós demos um almoço para ela lá falar tudo e agora é um filho dele que que toca que toca mas famosíssimo né e bom café ele que inventou o troço do Expresso não foi que eu vi na entrevista lá foi café Expresso foi esse caboclo aí é foi Willy é isso mesmo tá vendo como eu estudo antes de vir Juliana é muito bem eu tô estamos com um platéia aqui queria mandar um beijo para a turma da Bayer Maria daqui a pouco que eu chamo daqui que né e o Salgarim estão assistindo a gente quem quiser vir assistir os episódios é só vir chega aqui que nós colocamos as coisas para comer beber e vão para cima muito bom essa foto é recente é essa tem uns três dois três anos dois anos a molecada já deve tá crescido porque não dá para vamos lá só aquele molequinho lá é aquela cara de penteiro ali é esse esse menino eu dei corda nele é e comprei ele gosta muito de avião né comprei um avião desse que é porque ele tem um de controle remoto é bem simplesinho tudo ele tá indo lá no EuroClub e tá a negada lá os velhos lá ficam louco com ele porque e nesse último domingo ele já tá looping com aviãozinho então ele no entusiasmo só é um negócio e eu acho que ele vai ser engenheiro de avião mas tomara ele adora mexer com um negócio desse muito bom aquela moça ali é a neta do senhor também é de verde em pé de verde é neta é a neta mais velha hoje tem 18 anos muito bom pode passar oi pode passar não é de azul é irmã dela e tem 16 anos é pelo jeito a turma aí não deve ter sido fácil né porque só tem mulher quase na foto então só ele de vai acabar meu nome e é tudo Henrique né também tiver essa não é isso tem uma história que essa tem essa história do Henrique o primeiro Henrique da família foi o pai da minha avó paterna pai da minha avó paterna eu tô tentando ir para trás vai ver que ano nós estamos aí Juliana chamava Heinreich eles vieram da Alemanha na região da Suábia lá e vieram e receberam uma sesmaria lá em e aí meu pai e aí tem a minha avó não colocou Henrique mas teve meu pai que aí minha avó colocou Henrique e aí colocou Henrique em mim aí eu coloquei Henrique no meu filho e o Henrique virou pra mim e falou não para de Henrique não sei o que lá e tal eu falei tudo bem quando eu vejo ele colocou Henrique no moleque no baixinho ele também no baixinho então são quatro cinco gerações eu sou Henrique Henrique também mas João Henrique para as pessoas que não sabem eu tenho duplo é porque é só botão mas eu chamo João Henrique nome de que é um cunhado João Henrique é irmão da Vera você sabe que eu só fui conhecer outro João Henrique do dia que eu fui fazer nem eu só achei que só existia eu aí só tinha uma sala de João Henrique eu falei puta merda hein é porque não é nem pai por ordem alfabética né então entra para sala lá era só João Henrique tô bom próximo que eu acho que não tá acabando mas tem mais uma uma olha lá essa daí é com a sua neta não é ela é neta é já tá enviesando ou não falando não vem aqui não essa eu fui fazer marketing agora ele esse Henrique aí já teve lá na fermentar que falou não quero trabalhar aqui com essa isso é o pai dele que vai decidir aí ele né é isso aí um avião é bom também o senhor tá parecendo o Jorge Cajuru nessa foto com todo o respeito viu o senhor olha lá bonitinho pode tacar pra próxima aí olha lá ó coisa boa tava onde esse aí na praia evidentemente né ah no seu sítio rapaz chama nós pra ir lá não é porque eu tenho um negócio que tem esse sapé em cima só que eu tô vendo outro sapé embaixo então não é lá não é em outro lugar é alguma deve ser tá com um card resort isso aí é coisa boa acho que é um ar lá no fundo né ah já sei no Tivoli lá na Bahia falam que é muito bom esse treino e tem uma comida comida boa não pelo tamanho do hotel você vai falar na comida não deve ser boa você chega o cara pergunta que carne que você quer como é que você quer aí ele faz na hora se você quiser dar uns parpites também aí é assim depois deste jabá eu acho que o Tivoli vai dar umas duas diárias de graça para o senhor lá ou Kevin acabou acabou tudo então é isso professor quem foi meu fiel informante aí foi o Henrique que mandou aqui pra gente essa não falou nada pra mim é evidentemente é tá bom o senhor não chorou tem um monte que chega aqui e chora tá bom né isso aí o Erickson também tava algumas aí o Erickson é seu colega de turma né é um dos episódios mais legal que tem aqui do Erickson é canário aí contou a história e o Erickson pode falar pra cacete tem que chamar o Erickson umas três vezes pra contar tudo que ele sabe aqui cara um beijo pra você viu Erickson depois me manda pra ele lá também Brassione a Brassione Erickson aí você pega o Erickson é um canarinho e o gozado que a mulher dele a gente chama de canarinha até hoje a esposa dele é ela é agrônoma também ela é o filho dele também o Volvo que mandou umas fotos foi meu aluno filho dele o Volvo foi Volvo é o apelido dele é Volvo não é Alexandre filho dele não Alexandre o nome de Exalc dele é Volvo é pequenininho eu vi umas fotos assim eu já sou pequenininho o voo pelo jeito é um pouquinho mais largo isso aí grande cara grande cara grande cara o Erickson o Vítio o Vítio é bicho quer dizer meu doutor é mais novo é mais novo que eu não sei não lembro quanto que ano que ele se formou o Vítio também me me fugiu o Vítio eu sei que ele era colega do Ripoli que foi meu orientador no mestrado o Ripoli foi é foi meu aluno aí ele já era mais ou menos fora das ideias aquela época ou só depois de velho que ficou mesmo o Caetano ele sempre foi assim é a gente não pode falar aqui né pode pode o Vítio começou a falar da Ripolândia é Ripolândia é o senhor frequentava a Ripolândia ou não vixi mas quem não naquele tempo era isso aí né entendi as casinhas coloridas lá nossa senhora é coisa boa mas professor queria realmente agradecer a sua presença aqui no Chupa Cana Show eu acho que agradeceu muito eu pelo menos trabalho com cana trabalho mais com a parte de custo de mercado então conhecer mais assim outras áreas ver a evolução do ponto de vista industrial ver como é que foi sua contribuição aí foi bem bacana então muito obrigado aí por ter cedido um tempo para estar aqui com a gente viu é eu que agradeço viu eu que agradeço muito bom essa é muito gratificante estar aqui com todos vocês vai ficar na minha memória isso aí muito bom e na memória de muita gente você vai ver daqui a pouco vai no YouTube vai ficando falar você quer saber um pouco do amorinho dá uma olhada lá então professor muito obrigado foi um prazer eu que agradeço e o que nós estamos falando agora para todos os convidados só manda um para a câmera assim ó Chupa Cana Show Chupa Cana Show que é bom tchau obrigado muito bom hein puta merda adorei aprendi um monte hoje